Tudo bom, pessoal? Tô saindo agora aqui de um cliente meu, vim deixar uns documentos pra ele aqui. Vou pra Pasadena, é uma longa viagem, então nós vamos tentar gravar pelo menos uns dois vídeos aqui pra vocês. Vamos começar por um aqui, que era pra ter gravado ontem esse vídeo, mas eu resolvi gravar hoje aqui pra vocês, porque ontem foi bem corrido. Eu tenho percebido muitas pessoas perguntando pra mim se vale a pena fazer Premium Processing em vistos EB2 NW. Vamos começar por aí. Primeiro, quem não assistiu meu vídeo lá atrás contando que EB2 não é visto, pela própria definição legal, ele não é um visto. Ele é chamado de visto, mas ele não é um visto. Vai lembrar que nós temos aí alguns critérios pra essa questão do Premium Processing, tá? Isso é uma coisa muito importante as pessoas entenderem. Mas eu não sei porquê, e as pessoas que vieram conversar comigo foram muitas, muitas falando sobre essa questão de Premium Processing. E eu diria pra vocês todas elas, todas, sem exceção, eu não tive nenhuma pessoa que veio conversar comigo sobre EB2 NW em Premium Processing, não tive nenhuma, que veio de um escritório de advocacia. Há todas que vieram falar comigo, não vou dizer a maioria, porque foram todas, todas foram de empresas de consultoria que recomendaram o Premium Processing. E eu me pergunto, por quê? Por que? Por que que empresas de consultoria estão recomendando o Premium Processing? Eu não sei dizer pra vocês, não sei responder isso daí. Primeiro, porque eu não vejo vantagem nenhuma em Premium Processing para EB2 NW, tá? Segundo, porque eu acho que além de ser um desperdício muito grande de dinheiro, vou até parar aqui pra gente conversar. Além de ser um desperdício muito grande de dinheiro, porque as pessoas, elas têm que pagar taxa. Geralmente, se for advogado, não sei como funciona nessas empresas de consultoria, mas o advogado vai cobrar honorários para fazer uma petição de Premium Processing e fazer um acompanhamento de Premium Processing. Esse valor não está incluído no processo. A pessoa vai ter aí uma decisão em 15 dias, mas o Priority Date dela vai ser o mesmo. Ou seja, com o delay que existe hoje no Visa Bulletin, é inútil aplicar um Premium Processing. Ah, mas eu quero saber o sim ou não antes pra eu ficar mais tranquilo na minha vida. Não, aí o que pra você ficar tranquilo na sua vida é Lexotan, Gardenal, sei lá, Maracujina. É isso que funciona bem pra você. O resto, se o seu processo for bom, ele vai ser negado ou ele vai ser aprovado de qualquer jeito, porque o processo vai ser o mesmo escrito. Ah, mas se eu aplicar em Premium Processing, eu vou saber antes da tempo de eu fazer um novo processo e aí eu resolvo tudo. Ou não, né? Então, assim, eu particularmente não acho que seja uma vantagem, a não ser pra quem tá recebendo dinheiro, fazer um Premium Processing em EB2. Por causa do Visa Bulletin. Se estivesse corrente como um EB1, EB1 top, coube EB1. Ah, eu quero definir logo a história, eu quero ir pra cima, eu quero fazer a coisa acontecer. Manda bala num Premium Processing, porque vai funcionar. Você vai lá, ele está corrente, você vai lá, aprovou, aprovou. Faz um ajuste de status resolvindo o seu problema. Mas num EB2, hoje, eu não vejo vantagem em fazer Premium Processing. Porque você vai pegar o cheque ali de um milhão de dólares do seu visto aprovado, né? Comparando aí, fazendo a comparação como se fosse. Você vai pegar aí um cheque de um milhão de dólares da aprovação do seu green card, do seu visto, né? Não do seu green card. Mas você vai colocar isso aí numa parede e vai ficar esperando até estar corrente pra você poder fazer a solicitação do seu ajuste de status ou da sua entrevista. E aí você vai poder decidir se o seu processo será aprovado definitivamente ou não após a sua entrevista. Então, eu acho desnecessário gastar esse dinheiro, né? Eu acho, é minha concepção. Conversei com vários advogados, amigos meus, amigões meus, e eles têm a mesma ideia. Olha, se o cliente quiser, eu faço. Mas eu particularmente acho que é inútil fazer nesse momento. Porque vai bater ali, vai pegar uma aprovação, vai colocar na parede. Ou não, veio uma negativa. Se vier uma negativa, vai ter que recorrer, vai ter que ir reaplicar. Enfim, eu não vejo grandes vantagens em você gastar esse dinheiro, tá? Outra questão que eu acho que é muito importante também a gente lembrar. Lembrar, e agora eu estou falando uma opinião pessoal, não existe absolutamente nada de legal nisso ou de que isso possa ser algo real, tá? Mas eu sempre tento me colocar no lugar do agente. Sempre, sempre, sempre. Porque é ele que vai decidir, é ele que está com a caneta na mão, tá? Então, eu sempre tento me colocar no lugar dele. Agora, imagina o seguinte, imagina você casado, ou você casada, tanto faz, tá? Aí, seu cônjuge levanta de manhã, bate o dedinho na quina da cama. Aí, ele vai escovar o dente e descobre que a pasta acabou. Tem que escovar com sabonete. Chega na cozinha, o cachorro não aguentou para fazer as necessidades fora, fez no meio da cozinha. Aí, tem que limpar, vai sair, tá aquela chuva miserável, pega aquele super trânsito para chegar no seu escritório. E você é o quê? Um agente de imigração, de conferência de processo. Aí, na hora que você chega, seu chefe chega lá, pega e fala assim, olha, o José, o Daniel está com pressa. Está com pressa. Não importa por quê. Ele está com pressa. Ele mandou esse processo aqui, você tem 15 dias para ler um processo de 1.200 páginas. Como é que você vai olhar esse processo? Qualquer ser humano, né? Não vamos imaginar, ah, é obrigação dele ler o processo. Tudo bem, é obrigação fazer um monte de coisa. Às vezes, a gente faz, a gente está cansado, exausto. E a nossa obrigação, como pai, como ser humano, dar atenção para os nossos filhos, a gente está tão cansado, tão exausto, que a gente capota na cama e não vê. Quer dizer que você é um péssimo pai por causa disso? Não, quer dizer que naquele dia você não estava legal. E aí, você acha que o agente não tem o direito de brigar com a esposa? Ele não tem o direito de ter um dia não tão bom? Ou ele não tem o direito de ter perdido um familiar ou alguma coisa nesse sentido só porque você protocolou o seu processo? Então, eu tenho como uma tese, e meus sócios absorveram isso, porque eu já falei tanto isso na cabeça deles que eles absorveram isso. E hoje, dentro do escritório, é assim que funciona. Para a gente protocolar um premium processing, ou nós colocamos uma preliminar no começo da petição, mostrando qual é a real razão do premium processing, porque o agente vai ler e fala assim, não, esse aqui realmente precisava de um premium processing porque ele tem uma situação de emergência, ele vai perder um emprego, ele vai perder uma vaga, ele vai perder um dinheiro, precisa ser feito nesse momento. Eu coloco ali dois, três parágrafos curtos, curtos, como preliminar na petição para demonstrar a real justificativa para a aplicação do premium processing. Se não, eu prefiro não fazer. Óbvio, tem cliente que, ah, eu quero porque eu quero, porque eu quero saber daqui 15 dias e eu vou correr o risco, e eu quero saber porque eu sou muito ansioso. Ok. Eu ainda acho que Rivotril custa mais barato. Mas, se o cliente quiser fazer e ele entender, porque eu vou explicar isso para ele, tanto eu quanto qualquer um dos meus sócios, nós vamos explicar isso para o cliente. Olha, é desnecessário, não vai fazer diferença, o tempo vai ser o mesmo, tem o priority date, nós temos uma série de coisas. Se ele mesmo assim quiser, ok, ele vai estar ciente de que ele vai estar gastando um dinheiro que, na nossa opinião, é desnecessário para ter uma decisão mais rápida que ele não vai poder fazer nada com ela. Mas, ok. Mas nós tentamos ser sempre muito transparentes com relação a isso. Você vai gastar sem necessidade. Você quer? Quero. Tudo bem. Então você está consciente de que você está gastando sem necessidade. Essa honestidade, essa transparência com o cliente, eu acho que é sempre muito importante. instigar o cliente a fazer premium processing sem a necessidade para ganhar honorários e tirar logo esse processo da frente. Acertou, acertou, não errou, não errou, errou, negou, acabou. Eu, particularmente, não sou muito a favor disso. Tá bom? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre premium processing em EB2NW. Quem sabe a gente consegue ter uma troca de ideias, um debate mais bacana. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.